Aplausos Aplausos Brasil, faz teu negócio O único teu sócio Confie em mim Não me compraram Nessa festa pobre Fizem esse armário pra me convencer A pagar sem ver Toda essa droga Que já tem malhada a ser a nascer Não me sortearam Será uma garota fantástica Não me suportaram Será que é meu fim Vem beber a cores Matada de um índio Foi armada pra só dizer sim Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é teu negócio O único teu sócio Confie em mim Grande Grande Pabria Desimportante Em meio Instante Eu vou te trair Não, não, não Vou te trair Brasil Uma cátuas Para Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é teu negócio Qual é teu negócio Qual é teu negócio Qual é teu negócio Qual é teu sócio Confie em mim Com się Confie em mim Brasil 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 Aplausos